Olá! Olá! Sejam bem-vindos aqui no nosso canal, que a presença de Deus se faça presente agora na tua vida, no teu lar, que você possa agora se tranquilizar e sentir a paz do Senhor que te invade. A paz de Deus que excede a todo entendimento. A paz seja contigo. Amados, hoje nós temos aqui no nosso canal o Instante com Deus número 3, o nosso devocional diário. E o tema de hoje é Escute o Treinador. Sim, nós vamos falar sobre a corrida da vida. Nós estamos correndo, estamos correndo na direção de algum lugar. E esse lugar é um lugar tão lindo, maravilhoso. Mas só chegarão ao final desta corrida aqueles que aprenderem a entender os planos de Deus. Aqueles que aprenderem a afastar do caminho pedras, impedimentos, buracos, tudo que tem pedregulhos, tudo que está nesse caminho, você precisa aprender a atirar um por um da sua frente. Deus é o nosso Pai e é Ele quem estabelece todas as regras da nossa vida. E uma coisa que eu aprendi é que nós temos que olhar para Deus como o nosso treinador. E como treinador, Deus é exigente. Ele testa a nossa resistência. Com certeza Ele testa a nossa resistência. E uma coisa que eu observo também, até o limite, Ele exige que a nossa vida seja disciplinada para que a gente possa, sim, então, obter muitas vitórias. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. E embora nós possamos não nos sentir fortes, bastante fortes mesmo, para irmos adiante, para irmos em frente, para atingirmos o nosso alvo, nós podemos, sim, ser vencedores, se seguirmos a Cristo. Existe esta condicional. Recorrente a isso, eu posso afirmar para você que Deus te dará força e assim, com esta força, você poderá usar a nossa fé e crescermos juntos nesta caminhada. Seguirmos juntos nesta caminhada. E essa nossa força, às vezes, embora a gente esteja fraco na caminhada, também ajudará o próximo. Nós vamos segurar a mão do nosso irmão e vamos caminhar juntos. Amados, não desista de lutar. Em Hebreus, no capítulo 12, está escrito assim, no versículo 1, Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado, que se agarra firmemente em nós. E continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Continua dizendo no versículo 2, Então, amados, quando você estiver percorrendo a sua estrada para chegar no seu objetivo, seja o seu objetivo um emprego, seja o seu objetivo uma cura física, seja o seu objetivo uma namorada, um noivo, um marido, ou outras coisas que nós, humanos, desejamos alcançar. Seja o que for, amados. Lembre-se, você não deve seguir na direção olhando para o seu objetivo. Os teus olhos devem estar fixos em Jesus. É Jesus que vai te mostrar o caminho. Jesus é o único caminho em todas as situações da nossa vida. Ele é o único que nos leva a Deus. E Ele é o único que nos leva também às nossas realizações pessoais neste mundo. Jesus é tudo para nós. Ele é o nosso Deus. Você pode dizer amém com relação a isso? Então, diga amém aí na sua casa. Diga amém aí, porque Jesus está agora com você. É Ele quem está nos direcionando para trazer essa palavra para você neste dia. E você deve se alegrar, você deve receber esta mensagem com gratidão. Sabe, irmãos, uma coisa que eu não posso deixar de dizer aqui. O nosso pai, a nossa mãe, quando nós cometemos algum erro, eles vêm, chegam até nós para nos corrigir, não é mesmo? Eles falam coisas que às vezes até mesmo nós nos magoamos e não sabemos ao certo se eles estão com razão ou não, ficamos meio bravos. É assim que os filhos agem perante uma correção do pai. Mas, amados, todo pai que ama de verdade, Ele corrige o filho. E eu quero deixar aqui para vocês um exemplo que está em Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 5. Sabe, É duro às vezes a gente ouvir uma repreensão. Mas, Deus, quando repreende alguma coisa que está acontecendo em nossas vidas, é para o nosso próprio bem. Deus, Ele quer que nós chegamos à linha de chegada, vitoriosos. Deus, Ele não quer ver que a gente chegue assim para trás. Não, que a gente chegue assim, vamos dizer, em penúltimo lugar. Não, o plano de Deus para nós é que a gente chegue em primeiro lugar. E mais para isso, às vezes, nós temos algumas coisinhas erradas que Deus precisa corrigirem em nós. Então, que hoje fique aqui para você esta dica. Deus corrija os nossos erros para que o final da nossa corrida seja para o pódium da vitória. Vamos manter a nossa fé e a nossa esperança em Deus. Vamos acreditar que Deus está nos conduzindo à vitória. Vamos orar? Querido Deus e Pai, a palavra de hoje, ela nos diz para que a gente escute o treinador. O nosso treinador é Deus. Deus o Senhor Todo-Poderoso. E, como treinador, acima de tudo, Ele é o nosso Pai. E todo pai corrige o filho, todo pai ensina ao filho o melhor para que ele não se desvie do caminho. Deus ensina para que o filho não tropece no meio do caminho em pedras. A maioria das vezes, nós caímos até mesmo em buracos profundos e é difícil sair dali de dentro sozinho. Mas, o Deus Todo-Poderoso vem e nos corrige. Obrigada, meu Pai, por ser um Pai que ensina a cada um de nós. Deus, eu te peço que o Senhor esteja agora abençoando esta vida que ora comigo. Existem pessoas orando comigo agora que nunca tiveram um Pai para ajudá-lo, um Pai biológico. Nunca tiveram uma mãe também por perto. Ou, até mesmo, já tiveram mais. Infelizmente, hoje, nem o Pai nem a mãe estão por perto. Mas, Senhor, o Senhor Deus jamais nos desampara. É o nosso Pai eterno. E mostre o caminho da vitória e da salvação. Assim, eu oro, meu Pai, desde já. E te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados, muito obrigada por ficarem aqui comigo, ouvindo esta mensagem até o final. Curta, se você gostou desta mensagem, deste devocional e compartilhe com seus amigos. Vamos fazer o ídio do Senhor e levar a todos aqueles que necessitam ouvir a palavra. Assim como nos ensinou Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã. Amém.